oi gente boa tarde gente eu vou mostrar a vocês a passo a passo como é que se planta a rama da batata doce pra vocês aqui nós vamos fazer o monte e ela é aqui ó tá vendo gente a gente plantar a mãozinha aqui gente a gente fez os matumazinhos monte agora a gente vai plantar a rama da batata doce gente ó muito fácil ó corta enrola um pouquinho a rama fácil fácil vocês faz vocês vão muito colonizar e é muito fácil e aí gente olha o quilo de batata doce é quatro reais é verdade o quilo de batata doce é quatro reais vocês plantando vocês vão colonizar no bolso de vocês três meses é só três e meio gente já tá prontinha batata doce noventa dias não é mais aí gente ó essa lagoa ó se vocês tiver um lagos vocês podem fazer perto se você não tiver vocês podem fazer na no quintal das suas casas que dá certo também gente é só vocês aguar molhar e plantar e agulhar de manhã e à tarde dá super legal gente eu faço assim também agulha de manhã e à tarde nessa lagoa assim aqui ó eu vou mostrar pra vocês verem vocês verem aqui gente então vamos aproveitar nós vamos plantar um pezinho de hortelã ó aqui ó nesse aqui ó pertinho dessa rama da batata doce ó aí gente a gente tá aqui ó limpando o capinhozinho agulha agora voltou a mówiącer pra agulha agora vamos mostrar para vocês como é que se plantou o peijão e um melho aí ó o coração assim ó ó e aí gente ó e facinho de fazer Vocês podem plantar Que dá certinho Gente Então gente Feijão que nós vamos plantar Feijão só inteiro Aqui perto Nós vamos pegar Quatro carocinhos de feijão Nós vamos botar Esse buracozinho Que nós fizemos Super facinho Pode fazer Gente Quem está na sua casa Você vai comer Feijão verde É só não ter preguiça Exposição Aqui a gente planta De um tudo Economizar No bolso Quando quiser comer Só vem A gente pega É bom demais Gente Tá aí gente Agora a gente está carrando as corras do milho É do mesmo jeito do feijão Não tem segredo Facinho Eu vou fazer assim Então gente O milho A gente vai plantar Quatro caros Isso aqui Do mesmo jeito do feijão A gente vai tampar Do mesmo jeitinho Super fácil demais Pode fazer Que vocês vão adorar Você vão gostar muito Aí gente Não se esqueça Que é só quatro caros De feijão E quatro caros De milho Facinho Facinho Então aqui gente A gente já plantou Milho Feijão E a rama Da batata doce Agora eu vou mostrar A vocês Como é que se planta É a manirra Da macaxeira Viu gente É para fazer o bolo De macaxeira Macaxeira frita Para comer Cozidazinha Tapioca É super legal Muito bom Vou mostrar a vocês Como é que se faz Aqui gente Cava Faz um montezinho O mesmo jeito Da rama Da batata doce Só que é mais pequeno Gente Tá aí Aí gente Cortando O pó da manirra Aí Quebra Agora nós vamos plantar Como é facinho Facinho Aí Corta Aí gente Vamos plantar Macaxeira Facinho Facinho Viu gente Pode fazer Vocês vão adorar Aqui gente Ó Mas não se esquece Gente Que é de Oi Pra cima Viu Aqui gente Ó Pra gente aproveitar A gente plantou Aqui ó No montezinho Da Da batata doce Ó Que aí a gente Vai tirar A batata doce Não perde tempo Viu gente Aí fica A maniva Pra Dar macaxeira Tá aí gente Ó Bem plantadinho Gente Agora a gente vai Ó Carro um buraco A gente vai plantar Essa banana Ó Essa banana Aqui ó Que é muito Bom Viu gente Que é o Que dá Banana Ó Quando a gente Quer Só vai lá Pega Gente É Seis milizinhos Tá pronto Demora pouco É bom De você ter De tudo Na sua casa Não vai pesar No seu bolso De jeito nenhum Gente Agora eu vou Mostrar a vocês Gente Como é que Fica o feijão O milho A passo a passo A abóbora Aqui gente Gente ó Como é que Fica O pé De milho O pé De feijão Aqui gente Ó Como é que Fica o pé Ó Pé da batata Ramas Aí ó Batata Doce Gente Ó Aqui ó Pé Dos feijão Ó Mas legal Gente Ó Aí ó Pé de feijão De milho Nós temos aqui O pé De abacaxi Ó Aí ó Pé de feijão Nós temos aqui O pé de coqueiro Gente ó Pé de caro Aí o pé de machixe Ó Tá bonito Gente Nós temos aqui ó Pé de feijão Ó De milho E abrogo Aí ó Gente Pé de machixe Ó Super legal Gente É bom demais Gente ó Pé de feijão Aí gente ó Nós temos no pé aqui ó O cajueiro Que dá o caju A castanha Tudo isso é bom Gente Vocês fazerem Na sua casa Vocês vão Colomizar Não vai pesar De jeito No seu bolso Pode fazer Gente Vocês vão gostar Muito E que Deus abençoe Até a próxima Tchau